Bom dia, bom dia a todos aí. Olha aí, ó. O ônibus pode rodar, levar esse tumulto aí, ó. Mas o pessoal das combis aí, a galera que roda aí em condado aí, não pode trabalhar. Mas os ônibus podem. Olha aí o tumulto. A quantidade de gente que tem esperando o ônibus. Isso é um absurdo. Empataram das combis rodar, né? O pessoal aí que são pai de família, estão tudo parado. E o exame tá aí, ó, rodando. E aí, o que é que se pode acontecer com isso aí? Dê um resultado aí ao pessoal aí, por favor. E aí, o que é que se pode acontecer com isso aí?